Quem deu autorização para o Ivan entrar no meu quarto, Cristina? Ele estava experimentando as minhas roupas. Eu autorizei. E eu posso explicar, Felipe. Ivan é o nosso motorista. O talhe dele é próximo ao seu. Achei que tivesse deixado essas roupas, então, em vez de jogá-las fora, eu mandei que ele experimentasse, pra ver se serviam nele. Ia dar as minhas roupas. Ora, Felipe... Ainda quer essas roupas? Claro. Foram vocês duas, você e sua mãe, que fizeram a mala e mandaram pouquíssimas roupas. Eu vim pegar o meu casaco. Perdoe-me, eu achei que não usaria mais. Leve o casaco. Fique com ele. Faça bom proveito. Por que dá tanta confiança ao motorista, Cristina? Eu não creio que fique bem um homem aqui em cima com meu pai estando doente. Eu sinto. Eu sei que há alguma coisa de errado aqui dentro. Mas eu não vou deixar passar em branco. Não vou. Ganhei um casaco. Ficou bem, menino, ficou? Você queria um casaco, por que não me pediu? Em vez de entrar neste quarto dando margens a suspeitas, você se excedeu, Ivan. Não fale assim comigo. Cole a boca. Cole a boca você! Ouça muito bem, porque eu vou dizer uma vez só. Comigo, você não fala em voz alta. E nem me bate. Ouviu bem? Se ergui a mão de novo, quem leva a bufetada é você. É assim que eu gosto. Nos meus braços. Não bastava a vovó ter preconceito e veio o vovô, que é pior ainda. Será que eu sou parecido com eles? Não, Helio. Você é diferente. É muito melhor. Casa com a Sabina e segue o seu caminho. Você vai ser muito feliz. Nós vamos dar a notícia, doutor Julián. É. Vem com a gente, Serena. Não. Eu preciso falar com a Alexandra. Com a Alexandra? Eu tive uma revelação, Helio. Acho que ele está abatido demais. Com péssima aparência. Também não gostei da aparência do meu pai. Vocês me dão calafrios? Acham que a Cristina não está sabendo cuidar do Rafael? Foram ver o Rafael e não me avisaram? Eu queria tanto vê-lo. Agora, Vera, você está muito cansada. Você está... Está aguentada. Você não está bem. Também me parece muito abatida, Vera. Mesmo assim, eu faria tudo para ver o meu irmão. Acham que a Cristina não cuida bem dele, pelo que eu entendi? Minha preocupação é maior. Penso que ela pode até fazer algum mal. Algo pior. Isso ela não conseguirá. Minha antiga enfermeira, Judith, está lá dentro. Foi trabalhar lá, fingindo que brigou comigo para nos ajudar. Se algo de grave acontecer, ela nos avisará. Ai, ainda teve que brigar com o Ivan, porque o atrevido foi pegar as coisas do Felipe. Mamãe, ele não podia imaginar que o Felipe ia aparecer. Ele é pobre. Agora que pensa que tem condições de viver no luxo, ficou ávido. Ele começou humilde, como motorista. Agora que tem você, vai querer mais e mais. Mamãe, eu sei lidar com o Ivan. Ah, mamãe, quando estou nos braços dele, eu me sinto tão protegida. Ah, Cristina, não se iluda. Bem, Mas há outro assunto que me preocupa. Diga o que é. Hoje, quando a enfermeira veio falar comigo, trazer a água. Notei um olhar entre ela e o Eduardo. Olhar? É. Mas é claro que se olharam, trabalharam juntos. O Eduardo fez questão de dizer que ela saiu de lá brigada. E eu não gostei do jeito que ele disse. Do que suspeita. E se ela não brigou com ele? Se está aqui para nos espionar? Mamãe, está procurando chifre em cabeça de cavalo. É óbvio que eles brigaram. Naquele dia, no hospital, em que o Eduardo permitiu a entrada do índio, ela ficou do nosso lado. Eu só disse que não gostei do olhar que eles trocaram. E mesmo se viesse espionar. Não queria ver nada. Mãe, vai ficar preocupada com uma rélis enfermeira. Nós temos o Rafael nas mãos. Eu venderei o roseiral. E ficaremos ricas. Isso é o que importa.